Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Se você não crer, você vai no inferno Daí o compromisso com a palavra de Deus Tolera-se para evitar o mal maior Porque não se impõe a palavra de Deus a ninguém Não é Ela não é para ser imposta Ninguém pode ser obrigado Para todos tem o dever de buscar a verdade Uma vez encontrando a verdade Se submeter a ela Porque a verdade não é nem que é criada por cada pessoa É errado dizer que todos têm Cada um tem a sua verdade Que a verdade é relativa Que são mesmo Porque se alguém diz que a verdade é relativa Já está dizendo Já está querendo impor aquilo que ele pensa Portanto, aquilo que ele pensa é absoluto É uma contradição A verdade é absoluta Ela é o que é É a adequação da nossa inteligência ao zero Portanto, é preciso pregar sempre a verdade Por falta dessa pregação da verdade Muitos anos não ouviram Na parábola que nós acabamos de ouvir Nós temos aí primeiro um semeador Temos uma semente E temos terras que recebem essa semente Esse semeador por excelência É o próprio Jesus Cristo Que passou pelo mundo fazendo bem E entregando Foi significativa Foram significativas as diversas vezes Em que ele olhava para o povo E contemplava Que tinha pena E misericórdia Porque estavam como ele sem pastor E a partir desse momento Ele diz lá os evangelhos Ele então pregava Ele ensinava De modo que a primeira característica De uma ovelha que não tem pastor É aquela ovelha que não ouve A pregação do evangelho Que não ouve a verdade Que não tem esse elemento Daí a responsabilidade dos pastores De pregar Como disse o primeiro a Jesus Depois os apóstolos A igreja E a luz do nosso E pregar primeiro para ensinar a verdade E a verdade se centraliza Na pessoa de Jesus Cristo Tudo vem para ele Tudo é por ele Tudo é para ele Tudo vai para ele Toda a história Ou quando se centraliza Nessa pessoa de Jesus Cristo O filho de Deus Vem para o homem Isso é para ser ensinado A todos os homens E todas as culturas Em todos os lugares do mundo Começa com o encontro E depois vai com o ensino Ide e ensinai Ide e ensinai E nós temos essa obrigação Por homens de igreja Ensinar a verdade E quando se ensina a verdade É claro que o erro aparece Então quando se ensina a verdade Condena-se o erro Nós não condenamos pessoas Mas condenamos o erro E temos que condenar A verdade quando ela respondece O erro se mostra também Então nós temos que condenar o erro Essa é a missão da igreja Existe no antigo testamento Uma frase em latim Que diz Canes valentes No valentes ladrarem Os cães Que não servem nem para latir Quando chega o ladrão E hoje nós Como pastores da igreja Temos que Proteger as nossas ovelhas Contra os erros Mas nós temos também Que gritar contra os lobos Que querem entrar E entram muitas vezes No repanho Para Devorar as ovelhas Essa é a missão da igreja É ensinar E nós temos que aprender da igreja Cristo prometeu a igreja Que a igreja é santa E infalível Nos seus ensinamentos Como igreja Os homens da igreja Discussão também Caso O Papa Depois O Colégio dos Bispos Em comunhão com o Papa O que diz respeito A verdades De fé Aquilo que devemos crer E de moral Aquilo que devemos fazer Para alcançarmos a vida eterna Essa garantia nós temos Dada pelo próprio Cristo Quando diz que quem crê E foi batizado Será salvo Quem não crê Será condenado Portanto Ele não daria Uma ordem Se por outro lado Ele não garantisse Que quem vai citar Vai citar a verdade Infelizmente Na história da igreja Nós temos muitos casos De pessoas que não citaram A verdade Inclusive Bispos Pegamos o exemplo De Nestório Pegamos o exemplo Da época do Mariano E que verdadeiros conciliáveis Foram feitos Para O erro Que ele dizia Mas o Espírito Santo Ele estava ali E a igreja Com a sua Força Dada pelo Espírito Santo Ela Superou tudo isso Por isso Nós não nos escandalizamos Quando uma figura da igreja Falou uma coisa errada Ele sozinho Porque Isso já aconteceu antes E quando a gente fala Que isso não está certo A gente rasga as vestes Hoje Achando que isso não pode acontecer Pode E infelizmente Acontece Nossa missão Nosso compromisso É compromisso com a igreja Com a palavra de Deus Evidentemente Viver em comunhão Porque não existe igreja Sem comunhão De fé De culto De comunhão De governo Mas que semente é essa Que fala A parábola Essa semente É a palavra de Deus Que devem ser pregadas Apostelhadas Como diz Jesus Ela por si só Já ilumina Ela por si só Já tem força Porque na verdade A palavra de Deus É o próprio Cristo O verbo Que se fez homem Portanto Como disse agora há pouco Temos que pregar A pessoa Que Jesus Cristo E toda pregação De São Paulo Por exemplo Acabamos de ouvir Ele próprio falando Da vida dele Daí seus sofrimentos Ele prega a Cristo E prega a Cristo Crucificado E ressuscitado Hoje com essa falsa ideia De liberdade religiosa Evidentemente Ninguém pode ser obrigado A abraçar A fé Mas também não existe Liberdade moral Para se ter qualquer religião Ou fazer qualquer coisa Existe liberdade No sentido psicológico Chamado livre-arbítrio E quando se escolhe o mal Se escolhe o abuso Da liberdade Mas evidentemente A fé não é imposta Não pode ser obrigado A abraçar a fé Cristã Mas de qualquer forma Nós temos que mostrar Que E a palavra de Deus Mostra isso Só tem o Salvador Que é Jesus Cristo É Ele O único que responde Aos anseios do ser humano Toda a história humana Se centraliza nele Deus toma a iniciativa De mostrar a máxima palavra E Ele vem em busca do homem Para que o homem Respondendo a Ele Possa Viver a comunhão com Ele E depois Alcançar a vida eterna E Ele foi se revelando No Antigo Testamento Até a revelação Com o próprio filho É um verbo A palavra Um verbo Que se mescar Então não existe Outro salvador Para o homem Se não a pessoa De Jesus Cristo Foi esse o tema Da pregação Dos apóstolos E esse o tema Da pregação da igreja Até os dias de hoje Que vai ser sempre Por isso Todos que quiserem Se salvar Tem que abraçar Jesus Cristo E reconhecer E submeter a Ele Senão não tem salvação Daí a necessidade Da pregação do Evangelho Que se todas as religiões Fossem boas Fossem caminhos Para Deus Ou fossem Modos de revelação De Deus Como hoje Existem umas teses Que até dentro Da igreja Se propaga Que todas as religiões São meios De salvação Como tais Como tais Que Deus Teria se revelado Aos poucos Em cada uma E juntando Tua a revelação Mais próxima Da plena Isso é um erro De ser um erro Teológico Gravíssimo Já condenado Pela igreja Só existe um salvador Que é Jesus Cristo E essa é a pregação Claro Existem métodos Existe uma pedagogia De ser um erro Mostrava-se Tem que se mostrar Que fora da igreja Não há salvação Pode até se salvar Quem se lembrou a fé Seguindo a lei natural Apesar da sua falsa religião Mas Ele já vai ser Membro da igreja Em voto Ou seja Em desejo Às vezes até sem saber Quem vai salvar É Jesus Então não Não é correto Vamos fazer uma roda E brincar Todo mundo Uma roda Todos somos felizes Alegues Aqui na terra Todo mundo Cada um na sua E vamos gritar Bater palmas E dançar E pular Numa roda Muito bonita Se todos os caminhos Levassem a Deus E não vamos falar de Jesus Jesus é apenas mais um A hora de mal É Confúcio Bram E E E Não E não E não Sabemos que ter esse cuidado Com a palavra de Deus Ela é direta É aventurado Que ouve a palavra de Deus E foi empática Quem vos ama e ouve Quem vos despreza Despreza Ouve a igreja Ouve Jesus Se despreza a igreja Despreza Jesus Mas como é que nós Vamos ouvir essa palavra Em Cristo Coloca aí vários tipos De terras Ou corações Ou Deuses Que vieram Para ouvir a palavra de Deus Ver aquele aluno Caminho Se deixam levar Todas as coisas do mundo Vivem apressadamente Não tem tempo Para Jesus Ouvem a palavra de Deus Aqui muito bem E depois saem Da rua Tanta coisa para fazer Durante a semana Que não rezam Que não rezam Procurem estudar o catecismo Vivem Desavorados Correndo para o lado Do outro Sem momento de reflexão De silêncio De oração De meditação Então por favor Todos os dias Guardem o tempo Guardem o tempinho Para o nosso Senhor Estão silêncio Para reflexão A vida aqui na cidade É muito corrida Muito corrida As pessoas vivem Desesperadas E não tem tempo Para nada Porque não fazem tempo Para Deus Vão dormir De madrugada Acordam cansados E a roda Continua E não tem tempo Para Deus Mas tem tempo Para redes sociais Tem tempo Para isso Conversas Fúteis Mas não tem tempo Para fazer Uma leitura espiritual É claro Que O diabo Ali vai pegar A palavra Para levar Aqueles Outros Têm o coração Como O coração De pedra Ou seja A palavra de Deus Vem Mas são muito Superficiais Olha na religião Aquilo que tem por fora Mas não se afundam Mas são tudo Muito bonito Cantam Gritam Bater palmas Mas uma religião Sentimental Extremamente sentimental Extremamente Superficial Não deita Na índice É algo Se muito Por fora Mas não Se afundam E quando Vem uma tentação Começa a colocar Questões Dúvidas Ou então Até se esquecem Daquilo que Prometeram Antes E depois Então Cai É preciso Ter profundidade Na fé E profundidade No amor De Deus E vai ser Impossível Se nós Não paramos Do povo E se temos Da vivência A fé Essa união Preocupou muito As vaidades Da vida Com respeito Humano A palavra De Deus Vai entrar Mas vai ser Sufocada Vamos ter mais Responsabilidade Nessa palavra Que nós recebemos Que ela é santa E por fim Aqueles que Ouvem a palavra De Deus E dão fruto Da paciência São terra boa O maior exemplo Dessa terra boa É a nossa Senhora Essa terra boa Que acolhe A palavra de Deus Que põe em prática O silêncio E a ação Peçamos a nossa Senhora Que nos dê Essa graça E dizemos Como ela foi Em acolher Essa palavra E não nos deixar Nos levar Pelas coisas Do mundo Porque assim Com a graça De Deus Nós Alcançaremos A salvação Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo